Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Amém? Povo abençoado, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da guerra que está vindo e que está acontecendo agora em Israel. Bem, povo abençoado, novamente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesta noite passada, ele falou comigo a respeito da guerra que está acontecendo em Israel e na Palestina agora. E haverá um míssil que será lançado. Há um míssil que será lançado em direção a Israel. E eu pensei que foi lançado pela Turquia. Pensei que tivesse sido lançado pelo norte, provavelmente do Líbano, mas há um míssil que será lançado por um dos países ao redor. Eu pensei, quando eu olhei a direção do Sul, eu pensei que era um míssil que viria do norte, mas eu pensei que fosse Turquia. Isto vai vir do Líbano, do Hezbollah. Provavelmente é um míssil turco que eles compraram, alguma tecnologia da Turquia, ou do Irã. Mas vem do norte, eu pensei que fosse do norte, quando eu vi no sonho, mas talvez virá do Líbano. Do Líbano, mas há um míssil que será lançado em direção a Israel. Então, este é um lugar muito perigoso no qual a Terra está agora. Agora, vocês veem que a apresentação e as cenas nas suas telas, eles estão falando a respeito de um tempo que está vindo um tempo muito, muito aterrorizante que está vindo adiante de nós aqui, o tempo de tribulação, quando a igreja tiver sido levada embora. Então, a mensagem é muito clara, que a igreja precisa se preparar, todas as pessoas precisam se preparar agora para o glorioso reino do Deus Todo-Poderoso, para que eles possam ver o reino da glória e sair fora desta situação aqui, que é uma situação muito mortal. Você pode dizer, pelo tipo de guerra que está acontecendo na Palestina, que adiante de nós é muito ruim, a tribulação é muito, muito ruim, se o Senhor está usando estas imagens para te dar um vislumbre daquilo que está vindo. O cavalo amarelo que eu profetizei, corpos mortos, corpos mortos, pessoas mortas, mortas, assim. Então, adiante de nós é muito, muito ruim e a igreja precisa se preparar. Então, eu vejo um míssil que vai ser lançado. Foi muito repentino, foi muito repentino, surpreendente. Foi como uma surpresa, não estava sendo esperado. Lançado em direção a Israel. E entrou em Israel. Então, esta é uma situação na qual nós estamos. Então, no sonho, eu pude ver. Eu pensei, provavelmente vinha do norte, eu pensei em Turquia. Eu acho que eu ouvi Turquia. Mas, talvez, seja um míssil turco que venha do Líbano ou da Síria. Talvez seja um míssil iraniano. Mas, é muito complicado agora, quando você olha aquele cenário, aquele teatro de guerra. Está muito complicado agora. Mas, lembre-se que uma coisa é sempre verdade. É que o Senhor sempre tem que vencer. Porque Israel tem um papel central para desenvolver. Então, na próxima dispensação. Portanto, novamente, Israel será o centro da agenda de Deus na Terra. O Messias veio de lá. Eu já vi, ele vai governar de lá. Eu já vi, o Senhor já me levou até o trono, onde o Messias vai reinar, onde ele estabeleceu o seu trono. Isso vai acontecer muito brevemente. Se você vê que os precursores estão aqui, então, você pode dizer que nós vamos ver a vinda do Messias. O Messias virá. O Messias virá.